Boa tarde galera, vou apresentar mais um trabalho concluído, uma faquinha forjada de capa de rolamento, aço 5200, o cabo dela é chifre de cervo, com 4mm de espessura, com 17cm de lame, cortando muito, é isso ai galera, se inscreve no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo.